Tira pra frente O mano ta me atirando de... Mostras! Que isso? Eu vou flipar O que você virou? R$%&$&$! A fatura... Acabou de tudo... Eu não estou saindo... E aí E aí E aí E aí Matei na trap Nice Não, isso é E aí 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 Nossa que bala nojenta velho, acabei de pegar 5 kills em cratera de novo. Última dupla Eu acho que eu vi um gatinho Eu vi um gatinho Muleque Isso foi muito engrossado cara, eu vou clipar Ah Pelo amor, mano, pelo amor Ah não, eu vivei esse mal Ai velho, ele tava com 1 de vida Não Aham E aí E aí Veio um O outro tá meado comigo Tô indo Tô lagado Tô lagado Tô ameado Sem shield Acabou Acho que sim Tem É de outro time Ali Olha, olha Ai Oi parceiro Todo mundo 209 só Caralho Caralho Tá muito longe Eu vou rushar aqui Eu vou rushar aqui porque eu sou fearless Tenho medo de nada Aqui tem coragem Eu sou fearless Ah não, ele é violento Motherfucking ghost Oh shit Eu preciso de ajuda, eu tô com medo E eu tô com medo E eu tô com medo Era tudo mentira o bagulho de eu não ter medo Tenho medo sim, tenho muito medo aliás Derrubei 2 já 3 Tem que ir voando Ui Squad wipe Nyaaau Uau Uau Ah pô, dá uma 3 5 assim Caralho Caralho Uuuu Uuuu Hahahaha Hahahaha Meu Deus Caralho Que que é isso? Que que é isso? Hahahaha 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 Meu Deus Meu Deus Mano tá ai dentro NOOOOO NOOOOO SAAA Vai Olha o coelhinho aqui Tá perdidão Merdidaça Olha ai, ah tu matou velho Eu ia brincar um pouquinho com eles Olha o outro já fazendo 90 se achando pra player Eu atrás ali, olha isso O Klinner morreu velho O Klinner morreu velho Eu tô no low ground aqui só olhando o maluco Espera um minuto Espera um minuto Ai mano esse player E ai rapaziada, beleza? Vou escurar daqui Só vim falar com vocês um segundo Só pra explicar que esse próximo clipe Vai ser simplesmente a partida da semifinal do World Cup Qualify Do classificatório pro mundial lá em Nova York Uma partida de sábado da semana 6 se eu não me engano Eu tava jogando com a minha dupla Só pra vocês perceberem como é difícil jogar esse torneio no PS4 Porque trava muito o FPS Isso porque é uma partida no dia de sábado E o sábado fica menos tumultuado É um pouco mais fácil entre aspas No domingo fica muito mais competitivo Tem muito mais gente Enfim Só pra vocês entenderem como é de jogar o PS4 E mesmo assim Nessa semana Eu e minha dupla Nos classificamos pra final do domingo A gente fez só 19 pontos acredito Na outra semana também me classifiquei pra final Pra basicamente todas as semanas A partir das 6 eu me classifiquei pra final de domingo pelo menos Enfim Era isso Tamo junto rapaziada Valeu bom vídeo aí Até a próxima Por favor ninguém olha pra mim Isso aí obrigado Já não basta tá travando O nego vai ficar me colocando O nego vai ficar me colocando Que porra é essa? Peguei outra kill Eu não sei que porra é essa não mano Eu não sei que porra é essa não E aí Vai Eu não sei que porra é isso Tem uma olhada Eu não sei que porra é isso Eu não sei que porra é isso Ah, mano, eles não saíam do lugar, né? Ah, velho! Me respeita, moleque, me respeita! 7 kills, ainda pegamos o top o quê? Top 10.